Bajé Amigos, os ventos já andavam bravos, calando antigos, ancestrais e taitas. Quando saltamos em guitarra e verso, cançando a alma nos voltamos da grandeza. Se barricar, no reino antigo, em outros tempos, nosso reino saqueamos. Tenha certeza e não morreremos na tua serrúnia, no muri campeã. Nas regolas, o rio negro, os cegos, os corpos guerreiros, sonharam pelas cincheiras. São os trevas, cheio, o nome é o seu ar, tua flecha, a sombra, a coroa, a rainha da bandeira. A gênera é paura, duas lagas, santa teca e olhos d'água, no charme, em santa tereza. A tua invernada, sempre o mar, nasce a dizer o seu som, só o teu pão, só é essa a doença. Venho da campanha do Rio Grande, da rainha da bandeira, representar minha gente altaneira, ter um peito pago ao vivo e seu peito. Do campo aberto eu venho, trazendo a minha simplicidade. Na 18ª, sem a tarde, prova-me estar de estar aqui, para viver um sonho, um muri, e mostrar a beleza na cultura desse chão onde nasci. Muito boa tarde, irmãos, boa tarde, o Rio Grande do Sul. Me chamo Rogério Raul de Sines, tenho 16 anos, sou o primeiro de Paulo Pina, da 18ª região internacionalista, representando o grupo de arquitetivas Campo Aérico, na cidade de Bairré. A cidade de Bairré tem sua economia baseada na agricultura e na pecuária. É conhecida pela PESA Internacional do Churrasco e pela Semana Criouro Internacional. A 18ª é conforta por todos os municípios localizados na região da Campanha Araúcha. Muitas cidades foram palcos de importantes batalhas para a nossa população. E os campos de Ponte Verde, onde foi assinada a pala da Revolução da Roupilha, no ano de 1845. Majada e Bichado, fala a vocês sobre minha proposta. Fala sobre a importância da família para a participação dos deveres culturais da Roupilha. A família é a base de tudo para nós, jovens, crianças e adultos. Temos como, por exemplo, o presidente do MTG, o Nair. Onde todos os lugares que ele vai, ele carrega só a mãe junto. Como eu, a minha família é tradicionalista, como minha família é de casa, onde minha irmã e meus irmãos participaram de entreveres. E, como minha família é tradicionalista, minha família é de tradicionalista, e sempre me apoiou para que eu pudesse estar aqui. E para finalizar a minha prova oral, agradeço a minha mãe, meu pai, e minha família da 18ª região tradicionalista. E para finalizar a minha família, Ponte o curso baixo, Traço a minha botoneira noito baixo, Para tocar o povo grande, E o orgulho logo se expande, De poder estar aqui, Pena a minha escolhi, Para a minha apresentação, Vou tocar a decoração, E mostrar o que aprendi. Ponte o curso baixo, Amém. 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 É a gi original da carrilinha. Shake it, cool! Vem cá, vem cá, minha linda loucinha prudou, Vem cá, vem cá, minha linda loucinha pra nós dançar. Vem cá, vem cá, vem cá, essa parte é do seu papo, que só sei que o que vai chegar. Mas depois já se complica, pois eu vou explicar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, isso que é rosto. E pois eu acabei em arrasar, morreu aqui no compas, por lá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pouce. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Essa parte é puladinha Um passeouco E agora a caminha Pra outro lado Essa parte é puladinha Essa dança é muito fácil Só tem que cuidar da cadeira O seu índio se destruirá Pisa os pé da garuchinha E agora, minha gente, Vamos todo mundo a rodear Bastante, vontade, disciplina, sapatia Vou partir Vem pra dançar É musical? Fugiu! Música O que é melhor que tem pra ler o coração Eu vou dançar fangangos de cantão Coisa melhor que tem pra ler o coração O que é melhor que tem pra ler o coração Vim representar minha terra De muitos tempos da história De rica cultura e de vidas corais Por serra vai te falar bem mais Para viver juntos as homenagens ao meu chão e meus ancestrais Não mais, a prova vai ser finando Ele foi no grito de la pucha E nós sento sempre a campanha gaúcha Em qualquer canto por um dia do dia Muito obrigado a todos que me apoiaram Para que pudessem estar aqui hoje Em especial meus pais, minha entidade e minha região tradicionalista Muito obrigado e boa tarde a todos Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL